Um detalhe né comandante, não é a primeira vez que esse camarada descumpre a medida protetiva. Não, segunda vez, ele já tem um histórico aí de violência doméstica, teve 2018, 2019. Nós sabemos que quando a mulher chega a denunciar, isso já vem acontecendo por diversas vezes, né? Ela vai tentando resolver essa situação por si só e acaba que fica criando uma situação de maior perigo pra ela. Esse indivíduo aí voltou à residência depois de ter essa medida protetiva em desfavor dele. E aí ele, infelizmente, tentou invadir essa casa, ameaçou a mulher de morte, os filhos também. Foram acionadas as viaturas e irradiou no rádio essa notícia, esse pedido de socorro. E aí quando chegamos até o local, ele teria saído, fugido, quando ela disse que ia chamar a polícia. Nós ficamos pela região, já conhecemos os modos operantes desses covardes, sabíamos que a chance dele voltar era muito alta. E assim ele o fez, voltou novamente, nós já estávamos aguardando, efetuamos a prisão e conduzimos ele aí pra delegacia da mulher. Ou seja, não aceitava e não aceita o fim da separação e nem cumpre a decisão judicial. Sim, os mesmos casos, né, Loaz? A gente vem repetitivamente aí passando essas situações. A Guarda Submetropolitana, em especial o Batalhão de Romulo, sob meu comando, tem sido incisível nessas questões, na defesa da mulher, no cumprimento dessas medidas protetivas. O que a justiça determina é que ele fique ali a 500 metros, 1.000 metros da vítima, né, da sua ex-mulher, sua ex-esposa, companheira. Mas eles insistem em descumprir. Sabem que a lei é frágil, mas nós estamos aí pra ajudar que ela seja cumprida. Ele já foi colocado, inclusive, em liberdade, agora com o uso de tornozeleira, o que facilita também o monitoramento dele pra saber se ele tá chegando pelas mediações. Lembrando que o descumprimento de medida protetiva causa uma prisão em flagrante pro indivíduo que assim o faça. Tem aumentado, comandante, o número de pessoas que descumprem nesse período de pandemia, né, não só a agressão à mulher, mas pessoas que descumprem aí o distanciamento estabelecido pela justiça? Olha, Luares, nós temos, inclusive, estudos em andamento, porque nós não sabemos precisar ser somente o fato dos decretos, da pandemia, o pessoal mais em casa, mais junto, aumentou essa quantidade, ou se é, então, vinculado também às mulheres que estão criando mais coragem de denunciar. Não só as mulheres, como os vizinhos, os parentes, os amigos, porque nós sabemos que essa questão de violência contra a mulher passou a ser incondicional. Não necessita que simplesmente a vítima denuncie, o vizinho pode denunciar, os amigos, os parentes, e a lei será cumprida. Então, ainda há muitas divergências sobre se foi somente a questão da pandemia, desse confinamento do povo em casa, ou se a coragem das mulheres e também dos seus amigos, familiares, as pessoas que sabem dessa situação estão denunciando. Fato é que o conjunto desses dois fatores tem aumentado essas denúncias. Os homens aí, infelizmente, na sua grande maioria, descumprem essas medidas protetivas. Nós temos um grupo aí na Guarda Metropolitana, que é o Mulher Mais Segura, que cuida da assistência social para essas mulheres, acompanham nessas questões de descumprimento ou cumprimento das medidas protetivas. E quando o caboclo sai da linha, aí já passa para a nossa área. A gente sempre tem ido lá fazer o nosso trabalho e levar ele à justiça, porque, como você mesmo diz, tem dito sempre, são covardes. Quando nós chegamos ao local, quando ela chamou a polícia, ele fugiu. Ela avisou para ele que tinha chamado a polícia e ele fugiu. Viu, com certeza, a viatura passando pela rua, achava espertão demais, que a gente ia embora e ele poderia retornar e fazer o que quisesse. Mas nós já sabemos como eles procedem, estávamos nos aguardando. Quando ele retornou, ele foi preso, tentando invadir essa casa e ameaçando de morte a mulher e também os filhos. Obrigado.